Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Ergonomia e Ginástica Laboral. Então, só para relembrar vocês, a Ginástica Laboral é um programa estruturado, é um programa de exercícios físicos que visa a socialização, que visa o bem-estar, que visa a melhora da comunicação entre as pessoas. É um programa que tem um volume de 8 a 20 minutos por sessão, exceto a Ginástica Conservatória. A intensidade dos esforços, dos exercícios, geralmente são baixas, exceto a Ginástica Conservatória. E a frequência está relacionada de duas a cinco vezes por semana. Isso depende do tipo de Ginástica, depende também da empresa que contrata. Por que eu estou colocando aqui, exceto a Ginástica Conservatória? Porque ela recebe uma particularidade nas suas prescrições, na sua execução, que nós vamos ver hoje, nesta aula, então. Pessoal, seguindo, então, na classificação da Ginástica Laboral, que nós vimos que ela pode ser dividida quanto ao objetivo e quanto ao momento de execução. E nós vimos, classicamente, como que a Ginástica Laboral se divide. Então, eu selecionei aqui algumas frases-chave, algumas palavras-chave, para ficar bem mais fácil, mais tranquilo, mais didático, para vocês pegarem as principais informações de cada Ginástica. Então, vamos lá. Olha só. Ministrada no começo do expediente do turno, seja manhã, tarde ou noite, dependendo do turno do trabalho da pessoa, após aquele ritual de entrada, como bater o ponto, trocar de roupa, colocar uniforme, por exemplo, tem como principal objetivo despertar os trabalhadores, preparar para as atividades de força, de velocidade, de resistência, mas principalmente resistência e força, capacidades motoras condicionantes, e ainda melhorar as condições físicas e mentais para fatores externos, para que, entre aspas, melhor aturar o trabalho. Olha só, então, as palavrinhas-chaves aí. Começo do expediente, despertar os trabalhadores, preparar para atividades de força. Essa Ginástica é a Ginástica Laboral Preparatória, ou seja, executada no início da jornada de trabalho. Os profissionais que podem atuar nessa Ginástica Laboral, profissional de Educação Física, profissional de Fisioterapia, profissional de Terapia Ocupacional, todos eles têm capacidades, têm técnicas para executar este programa. Geralmente, a Ginástica Laboral Preparatória, ela é executada de duas, três vezes por semana, pode até chegar cinco vezes por semana, mas é mais raro, ok? Essa Ginástica Laboral, pessoal, ela interrompe, olha lá, interrompe a jornada de trabalho, também conhecida como Ginástica de Pausa. Então, tem autor que coloca um sinônimo aí para vocês, Ginástica de Pausa. Geralmente, ela é ministrada após três ou quatro horas de trabalho, que coincide com as refeições do trabalhador. Então, o grande objetivo é impedir a instalação dos vícios posturais, que nós já vimos na última aula, ainda prevenir o cansaço mental e físico, evitando acidentes ocupacionais, acidentes relacionados ao trabalho. Então, vamos lá, interrompe a jornada de trabalho. Geralmente, ministrada três horas, quatro horas depois, vinculada às refeições. Impedir os vícios posturais. Isso é característica da Ginástica Laboral Compensatória, como o próprio nome diz, para compensar algo que já foi executado, onde o trabalhador, muitas vezes, por uma característica muito específica do trabalho, trabalho sentado, trabalho digitando, e isso faz com que pare, interrompa a jornada de trabalho, para que o trabalhador, então, não fique viciado em uma determinada postura, ok? Essa Ginástica Laboral também, ela tem algumas semelhanças com a Ginástica Preparatória, tá? Profissionais que trabalham, até mesmo no volume de sessão e frequência semanal, ok? Nós temos também essa Ginástica, que ela é aplicada no final do expediente, e deve iniciar aí entre 10 e 15 minutos antes do fim do trabalho, indicada para trabalhadores que atendam o público, ou seja, que lidam com muitas pessoas durante o dia, é indicada, não é uma regra, tá, pessoal? E os exercícios tendem a relaxar a musculatura que foi demasiamente utilizada durante o ambiente de trabalho, e nesse caso, né, nós temos os alongamentos e as massagens como principais exercícios ou recomendações de atividades para este trabalhador, tá? Nesse caso, então, nós temos a Ginástica Laboral Relaxante, então visa relaxar o corpo. O profissional de fisioterapia é o profissional mais indicado aqui nesse tipo de Ginástica Laboral, né? É um programa que tem em torno aí de 10 a 15 minutos, também vinculando-se aí a uma frequência semanal de duas a três vezes por semana. Então, a Ginástica Laboral Relaxante completa aí, né, as classificações de acordo com o horário de trabalho. Antes, depois, né, e durante, no meio, né, que interrompe a Ginástica Laboral Compensatória, e lembrem-se que ela recebe um sinônimo, que é chamada de Ginástica Laboral de Pausa, ok? Nós temos esta Ginástica, que ela é bastante interessante, né, pois o grande objetivo dela é o restabelecimento do equilíbrio muscular e articular, né, alongar os músculos que estão encurtados, fortalecer aqueles músculos que estão fracos. Essa Ginástica, ela já possui uma especificidade onde é interessante que ela seja aplicada para um grupo de pessoas que possuem a mesma característica postural álgica, ou seja, significa que há um quadro de dor aparente, tá? Pelo menos um quadro de dor, mesmo que seja uma dor fraca, mas essa dor é vinculada à postura. E os profissionais mais qualificados neste tipo de Ginástica são o Terapeuta Ocupacional e o Fisioterapeuta. Então, aqui é bastante interessante nós nos atentarmos, porque essa Ginástica, ela já é interessante para os trabalhadores que tenham postura muito parecida e que apresente um quadro de dor. Nós temos, então, aqui a Ginástica Laboral Corretiva, como o próprio nome diz, correção. E se vocês olharem mais uma vez aqui para esta informação, os músculos encurtados e fortalecer os músculos fracos. Então, são pessoas que possuem uma fraqueza muscular diagnosticada, né? Aonde que é possível identificar isso? Na avaliação diagnóstica. Lembrem-se que um programa de Ginástica Laboral é necessário que faça-se uma avaliação diagnóstica para conseguir ter todas as características dos trabalhadores de uma empresa, para ter todas as características da empresa, para que assim seja possível estruturar, executar e avaliar a Ginástica Laboral nesse grupo de trabalhadores, por exemplo. Então, a Ginástica Laboral Corretiva, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional são profissionais que são mais qualificados, são mais indicados para se trabalhar com este trabalhador, tá? Com este grupo de profissionais, grupo de trabalhadores. Agora, pessoal, nós temos também a Ginástica Laboral, né? Que busca o equilíbrio morfológico e fisiológico para manter as funções em níveis adequados, tá? É um programa de exercícios físicos, que inclusive trabalha também na prevenção e na reabilitação de doenças degenerativas, tá? Pode ser realizado em qualquer momento da jornada de trabalho, inclusive fora da jornada de trabalho. E nesse caso, o profissional mais indicado é o de Educação Física, em virtude dessa Ginástica Laboral possuir um volume maior de exercícios, possuir intensidades maiores, por isso que o objetivo ele é morfo e fisiológico, porque aqui nós podemos trabalhar questões de estéticas, tá? Emagrecimento, redução de peso, redução de medidas, tá? Nós podemos trabalhar até mesmo hipertrofia muscular esquelética, porque nós podemos trabalhar com intensidades moderadas, intensidades altas, e ainda nós podemos trabalhar a reabilitação de doenças. Como o profissional de Educação Física é o mais indicado? Como? Porque dentro da Educação Física nós estudamos os princípios do treinamento, nós estudamos as variáveis de treinamento, volume, intensidade, controle de cargas, então quem faz isso é o profissional de Educação Física. Essa é a Ginástica Laboral Conservatória, que é executada de inúmeras formas. Nós temos empresas que possuem os seus clubes, nós temos as empresas que possuem as suas academias, nós temos as empresas que possuem associações que promovem atividades de lazer, onde o profissional de Educação Física é contratado, nós temos também algumas empresas que contratam algumas academias ou clubes, ou seja, terceirizam esse serviço e faz com que o trabalhador possa usufruir esse espaço mediante a um desconto, que ele é estabelecido, para que ele tenha esta prática de exercícios físicos vinculada ao ambiente de trabalho. Portanto, o profissional de Educação Física, nesse caso, é o mais indicado. Pessoal, com isso, nós percebemos então que a Ginástica Laboral, ela possui classificações, ela possui objetivos, e ainda profissionais que são mais indicados a determinados grupos de pessoas. Quem determina isso é o próprio profissional ao fazer o diagnóstico de um grupo de trabalhadores e depois lança-se à empresa para que possa ser executado então este programa e posteriormente avaliado. Ok? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.